A partir do dia 4 de setembro, o Banco Central vai reunir todas as liquidações financeiras que acontecem na internet. Em nota divulgada ao e-commerce Brasil, o Banco Central declarou que as medidas trarão efeitos positivos para o setor. Isso porque diminuirá as chances de riscos sistêmicos. O que isso quer dizer é quando um dos players do setor entra em colapso financeiro e, consequentemente, acaba atingindo a outras empresas. Quem participa do fluxo de pagamentos de terceiros, inclusive marketplaces, precisará fazer a integração com a CIP, Câmara Intermediária de Pagamentos, ou recebê-los através de intermediadores já regulamentados pelo Banco Central. Quem não se adequar será proibido de realizar transações por cartão de crédito. Para ver a nossa matéria completa, acesse nosso portal www.ecomercebrasil.com.br